O governador José Ivo Sartori acompanhou neste domingo o velório do ex-ministro da Agricultura e ex-deputado Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho, que faleceu de madrugada aos 60 anos em consequência de um câncer no cérebro. Era um construtor, mais do que conciliador, era alguém que construía as saídas. Tenho a certeza de que nós perdemos um grande cidadão e uma pessoa que honrou a atividade política com seriedade, com responsabilidade. Também estiveram na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde aconteceu o velório, o vice-presidente da República, Michel Temer, o ministro-chefe da Aviação Civil, Eliseu Padilha, além de secretários de Estado, deputados, políticos, amigos e familiares. Vejo um exemplo extraordinário. E é pena que tenha ido embora tão cedo. Não é para falta a todos nós. O cortejo fúnebre de Mendes Ribeiro teve honras militares e o governador decretou luta oficial por três dias. O cortejo fúnebre de Mendes Ribeiro teve honras militares e o governador decretou luta oficial por três dias.